Olá pessoal, espero que estejam todos bem e que as criações estejam a ocorrer da melhor maneira. Aqui no Canaril Santos Costa estão a começar as criações e já tenho vários casais no choco, tendo previsto o nascimento das primeiras aves na segunda semana de Fevereiro. Hoje decidi fazer um pequeno vídeo sobre alguns temas para ajudar os criadores que se estão a iniciar nesta árvore. O objetivo do mesmo é alertar por forma a contornarem alguns erros que se cometem no início. Os quais provocam por vezes o desânimo e desistência de alguns dos criadores novos. Como criador de aves há mais de 30 anos, ainda hoje estou sempre a aprender, pois nunca sabemos tudo. E existem sempre pontos a melhorar no nosso desempenho enquanto criadores. Ainda hoje, por vezes, fico decepcionado. Seja pela morte de uma ave que tinha uma qualidade excelente, seja por época de criação não estar a correr da forma pretendida, seja pela morte de crias, etc. Daí, ser muito importante, ser resiliente, não desistir à primeira dificuldade e ter uma mente aberta, não pensar que sabemos tudo e comunicar com outros criadores para obtermos mais conhecimento. Um criador iniciante tem de ter muita paciência com os primeiros resultados nas criações, pois terá de viver e de passar por várias dificuldades no início, por forma a retirar a aprendizagem necessária para evitar situações semelhantes à posteriori. É difícil passar por esse tipo de situações sem desanimar e muitas vezes desistir, mas se realmente gosta de criar aves, terá de ter força, ânimo e paciência para aprender com essas dificuldades e sair mais forte e com mais conhecimento desse tipo de situações. Outro dos fatores a ter em conta é que este é um hobby que nos absorve muito tempo. Daí, terão de ver se têm essa disponibilidade de tempo para dar às vossas aves. É um hobby também dispendioso. E se quisermos dar as melhores condições às nossas aves, para que estas retribuam com êxito na reprodução e no decorrer das suas vidas, terá de haver algum investimento. Terão de analisar se têm essa capacidade financeira para sustentar este hobby. Para evitar algumas das dificuldades e decepções no início das vossas vidas de criador, existem alguns itens a seguir, dos quais destaco os seguintes. Inscrição num clube ornicológico. Existem vários clubes ornicológicos em praticamente todas as zonas do país. Esse deverá ser o primeiro passo a tomar, tornarem sócios de um clube. Dessa forma, terão a possibilidade de trocar ideias e obter conselhos com outros criadores que criam a mesma espécie ou raça e partilham do mesmo gosto que vocês. Será também relevante a inscrição em um clube para adquirirem anilhas oficiais, por forma a terem as vossas aves devidamente identificadas. Havendo clubes temáticos de uma espécie ou raça que vocês criem, deverão também inscrever-se nos mesmos. Assim, os contactos e transmissão de conhecimento serão mais objetivos e focados para o tipo de árvore que criam. No meu caso, e como sou criador do Gloucester, para além de ser sócio de vários clubes, como é o caso do mais antigo clube do país, a Associação dos Agricultores de Portugal, e também sócio do Clube Ornicológico de Setúbal, sou ainda sócio do Gloucester Clube de Portugal, clube temático do Gloucester no nosso país. É ainda muito importante, no início, ter um criador mais experiente que esteja disposto a vos ajudar e transmitir conhecimento. Tempo e disponibilidade É necessário ter tempo e disponibilidade para criar aves. Não se esqueçam que as aves são seres vivos, os quais merecem toda a dignidade na forma como irão ser tratados. Não basta colocar as aves numa gaiola com água e comida e deixar as mesmas ao seu destino. É preciso estarmos atentos, por forma a detectarmos eventuais alterações nas aves, como por exemplo, se alguma ave aparenta estar adeventada, se fica presa em alguma parte da gaiola, se foi agredida por outra ave, se uma cria que é o do ninho para a voltarmos a colocá-la no mesmo antes que morra, etc. Para que possamos ajudar o mais rápido possível. Lembrem-se que apenas e só quando o atuarem desta forma, para com as vossas aves, é que se poderão dignar a ser considerados criadores. Instalações Outro dos fatos a terem em conta são as instalações. É importante ter um espaço próprio para criar aves, seja este numa varanda, numa despensa, num quarto, num sótão, numa garagem, etc. Esse espaço deverá ter os metros quadrados necessários para albergar a quantidade de aves adquiridas, de forma a que o ar não fique muito saturado e pesado. Deverá ainda ter um mecanismo para a renovação de ar, sendo um espaço interior, podendo ser um extrator de ar, um ventilador ou uma janela, tendo sempre atenção para evitar correntes de ar, as quais são prejudiciais à saúde da grande maioria das aves. Devemos evitar fungos e cheiros intensos como o dióxido de carbono expelido de veículos motorizados, ou fungos expelidos por fogões e gases expelidos por esquentadores e aparelhos similares, os quais poderão provocar a mortalidade das nossas aves. Importante ainda, e se tiverem as aves dentro das vossas casas, evitar o constante acendimento e apagar da luz durante a noite, pois isso poderá provocar mudas de pena, repentinas, abandonos de choco, etc. As gaiolas deverão ser todas standardizadas, ou seja, deverão ser iguais ou o mais parecidas possível para facilitar o manuseamento das mesmas, principalmente a nível de limpeza. Higiene Deveremos proporcionar com alguma frequência banho às nossas aves através de banheiras próprias para o efeito. Eu aconselho banheiras exteriores por forma a não molhar os fundos das gaiolas e dessa forma provocar fungos e odores intensos no avião. As aves deverão ser desparasitadas exteriormente duas vezes ao ano, antes das criações e após as criações. Existem vários produtos para o efeito. Eu, pessoalmente, uso uma gota de front line entre o final da nuca e o início das costas da ave. As gaiolas deverão estar sempre limpas por forma a evitar o aparecimento de doenças, as quais em grande parte são transmissíveis pelas fedes. Deverão limpar as gaiolas no mínimo uma vez por semana. Nas gaiolas sem grados de fundo, deverão usar um material absorvente, como, por exemplo, areia, para que as fedes sejam absorvidas por forma a evitar odores. Nas gaiolas que tenham grados de fundo, deverão usar um papel absorvente. Lembrem-se que, se mantiverem um ambiente limpo e saudável nos vossos aviários, terão maiores probabilidades de criar aves com sucesso. Alimentação. É importante trocar a água diariamente para evitar o aparecimento de lismos e colónias de bactérias nos bobedores, focos propícios ao aparecimento de várias patologias nas aves. Uma vez por semana, deverão trocar os bobedores por outros limpos. Os bobedores usados deverão ser colocados no recipiente com água e lexívia e repousarem no nismo durante 24 horas. Depois, bastará passá-los por água corrente, deixar secar e guardar até à próxima utilização. Deverão, de preferência, usar sementes de qualidade, limpa e sem pó. Lembrem-se que sementes baratas, na maior parte das vezes, são sementes com muito pó, sem brilho, por vezes com odores, o que irá deteriorar a saúde das nossas aves a médio-longo prazo. A comida deverá estar colocada em comedores, onde as aves não consigam defecar, evitando assim a colocação de comedores nos fundos das gaiolas. A comida deverá ser superada ou trocada diariamente. É importante uma alimentação variada em verduras, frutas e papa de ovo. Não deverão ter poleiros instalados por cima de bobedores e comedores para evitar fezes nos mesmos. Adquirir aves. Não adquiram aves baratas a criadores duvidosos, que normalmente só se interessam em vender por vender, pois na maioria das vezes significa que são aves de fraca qualidade. Não adquiram aves com aspecto de estarem doentes, por muito que o criador vos diga que a ave em questão sempre foi assim e que esse é o seu estado normal. De preferência, peguem nas aves que irão adquirir, para se aperceberem se as mesmas estão magras, se têm pistos, se têm piolhos, etc. Tentem começar com aves de qualidade média-alta, junto de um criador com um bom nome e minimamente conhecido no meio da agricultura. Dessa forma, terão uma base genética de melhor qualidade e as probabilidades de tirar descendência fraca serão muito baixa. Para tal, terão de despender algum dinheiro. Por isso, e como já foi referido anteriormente, é importante na hora de decidirem se realmente querem iniciar este hobby, de terem esse fator em consideração. Lembrem-se, as probabilidades de sucesso serão maiores se começarem com um ou dois casais de qualidade média-alta do que se iniciarem com cinco ou seis casais de qualidade fraca. É também importante e sempre que possível visitar o local de onde vêm as aves adquiridas. Assim, conseguem ter a percepção das condições onde as aves viviam e do bril do criador que vos está a aceder às aves. Outra situação importante é evitarem adquirir aves em plena época de criação da espécie em questão. Infelizmente, e na maioria das vezes, as aves dispensadas nessa altura são aves que ou não estão a colocar ovos ou não estão a galar, entre outro tipo de situações. É preferível adquirirem as aves um pouco antes do início das criações. Escolhas das aves a adquirir Não deverão cair na tentação de adquirirem todas as espécies e raças de aves que vejam à venda e que os atraiam. Dessa forma, irão criar uma salganhada da qual irão desaprender mais do que o que irão aprender. É preferível se especializarem em uma ou duas espécies ou raças por forma a terem uma evolução mais célula a nível de conhecimento e experiência na manutenção e manuseamento dessas aves ao invés de se tornarem como costumo dizer colecionadores de aves. Assim, os resultados aparecerão mais rapidamente pois irão adquirir conhecimento dos prós e contras dessas mesmas espécies ou raças e não irão devagar em procedimentos a ter com várias espécies ou raças. Lembrem-se que aquilo que funciona para uma ave de pico curvo poderá não funcionar para uma ave exótica ou cânora. Não inventem com suplementos e antibióticos. Se fornecerem uma alimentação rica e variada às vossas aves não necessitarão de administrar com frequência suplementos vitamínicos. Da mesma forma não necessitarão de administrar antibióticos pois as aves estarão saudáveis. Ao invés se começarem com as famosas mesinhas que ainda se praticam em muitos aviários será meio caminho andado para as vossas aves começarem a definhar e vocês começarem a desanimar. O uso de antibióticos com frequência nas nossas aves acaba por provocar uma resistência das bactérias aos princípios ativos desses mesmos antibióticos. Assim, quando for realmente necessário administrar um determinado antibiótico devido à ave padecer de alguma patologia o mesmo terá pouco ou nenhum efeito pois as bactérias que estão a colocar as aves doentes ganharam resistência a esse mesmo princípio ativo. Quando tiverem uma ave embolada e em baixo falem com o criador da vossa confiança e não perguntem nas redes sociais quais poderão ser as causas e os tratamentos pois só irão ficar mais confusos com a quantidade de respostas e prognósticos e a ave em questão dificilmente ficará melhor Outra hipótese e que será sempre a mais acertada será deslocarem-se com as aves enfermas a um veterinário especialista em aves ou enviarem fezes das aves enfermas para análise Hoje em dia é um método cada vez mais usado fácil, rápido e prático É uma ferramenta que dispomos no momento mas que até alguns anos atrás praticamente não existia A prescrição passada pelo veterinário dos produtos a administrar é praticamente instantânea o que permite na maior parte das vezes salvar as aves Em termos de preços não fica mais caro do que os produtos normalmente adquiridos no decorrer de uma época de criação para administrar as aves Muito importante ao terem uma ou várias aves doentes será separar as mesmas das restantes aves de preferência para outra divisão A não ser possível coloquem-nas noutra gaiola devidamente afastadas das restantes por forma a evitarem contágios Adquirir conhecimento deverão pesquisar na internet informações seja em páginas de aves sites de aves nos vídeos de youtube whatever que tenham a ver com a manutenção e criação das aves que criam Hoje em dia existe muita informação divulgada nas redes sociais tornando mais fácil a aprendizagem e o apoio a um criador iniciante ao contrário do que acontecia há 20 ou mais anos atrás De qualquer das formas será sempre importante saber filtrar da melhor maneira possível toda a informação que circula nas redes sociais pois nem sempre são as mais corretas Importante também será visitar vários aviários para terem noção de como esses criadores criam as suas aves quais as condições disponibilizadas etc Poderão ainda junto de um clube ornitológico colocar questões e dúvidas que tenham Existem ainda alguns livros e revistas importantes para ter no aviário os quais também poderão ajudar com algumas dicas Infelizmente em Portugal não existem muitas publicações especializadas nesta arte tendo de recorrer a publicações estrangeiras Lembrem-se e volto a frisar que só se poderão considerar criadores de aves a partir do momento em que se comprometam a proporcionar as melhores condições possíveis às vossas aves Espero que estas dicas vos ajudem a iniciar a vossa vida de criador a qual dá muito trabalho com só muito do vosso tempo mas que nos retribui e provoca muita paixão um sentimento de bem-estar e felicidade e também o florescer de algumas amizades que se vão criando ao longo deste caminho Boas criações pessoal Um forte abraço a todos E aí E aí